Olá! Sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um prato legitimamente fusion, onde eu vou fundir praticamente dois clássicos, que é o que sobrou de uma lasanha com muito molho. Basicamente eu servi a lasanha e o molho escorreu por baixo, uma parte dele, e eis aqui o resultado. Isso aqui é um mix de molho à bolognese, molho à bolognese fantástico, misturado com molho branco e com alguns pedacinhos de macarrão da lasanha. E a outra receita que eu vou brincar com ela vai ser o croque messier, que no caso seria feito com pão, com mostarda e queijo gruyère, mas hoje eu vou usar outros elementos. Aqui embaixo eu já coloquei duas fatias finas de manteiga, o pão vai ficar aqui por cima. Quando ele for ao forno vai ficar super crocante por baixo e vai ficar croque, de verdade. Em seguida eu vou colocar uma boa camada aqui desse molho, dessa mistura de, vamos chamar de molho de lasanha bolognese, para classificar bem, e vou dar uma boa espalhadinha, tentando não deixar escorrer pelas bordas. Para deixar tudo ainda mais gostoso, eu tenho aqui fatias de salame espanhol, que está delicioso, o porco ibérico, ele tem uma carne muito amanteigada, e esse salame está uma perfeição. Vou colocar mais um pouquinho do molho aqui, só para dar aquela liga deliciosa, né? Vou colocar a fatia por cima, encaixar ela bem, e vou cobrir de molho aqui também, vai fazer meio que a função do molho branco por cima do croque messier. Eu já fiz isso aqui ontem, só que eu fiz sem salame. Agora eu estou colocando mais uma camada de sal, que vai ficar mais gostoso ainda. Vou temperar com um pouquinho de sal, mas isso aqui é opcional, tá? Porque o meu molho está com sal bem equilibrado, bem pouquinho, e vou colocar um pouco de pimenta do reino também, pimenta do reino bem aromática. E para finalizar, para ficar com a cara do croque messier, vai uma camada de queijo gruyère ralado. Vai agora um fiozinho de azeite, só para ajudar a dourar o queijo aqui por cima. E aí, gente, eu vou pegar esse papel alumínio, e vou fazer umas dobras nele aqui, para deixar ele mais próximo da borda, para que a borda do sanduíche não resseque muito, porque esse é um pão sem casca. Vou dobrar assim, que está cabendo o forno. E agora vai ao forno a 180 graus por 15 minutos. Pessoal, esse aqui é o resultado final, e deve soltar facilmente aqui, por causa da manteiga, que deixou o meu croque messier fusion bem crocante. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como ficou por baixo. Deixa eu pegar a câmera aqui, para vocês verem que realmente fica super crocante por baixo, bem fritinho, fica uma delícia. Vou partir para mostrar. Que maravilha! Olha, parti bem ao meio e deixar um pouquinho do recheio à mostra. Ficou até um pedacinho aqui do salame espanhol. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, dessa fusão de receitas. E tentem fazer em casa. Até a próxima!